Felicidade Felicidade, onde está você que não consigo lhe encontrar? Me diz então o que eu lhe fiz para você me abandonar Ai, quem me dera eu pudesse estar vivendo ao lado do meu grande amor A minha vida seria tão bela, seria mesmo um paraíso em flor Não estaria padecendo tanto, não estaria lamentando assim Mas é inútil lamentar porque a felicidade esqueceu de mim Felicidade, onde está você que não consigo lhe encontrar? Me diz então o que eu lhe fiz para você me abandonar? Felicidade, onde está você que não consigo lhe encontrar? Me diz então o que eu lhe fiz para você me abandonar? Ai, quem me dera eu pudesse estar vivendo ao lado do meu grande amor A minha vida seria tão bela, seria mesmo um paraíso em flor Não estaria padecendo tanto, não estaria lamentando assim Mas é inútil lamentar porque a felicidade esqueceu de mim Acho que é porque a felicidade errou A CIDADE NO BRASIL